Hoje O importante é estar com o meu bem Só de lembrar do seu sorriso Só de lembrar dos seus carinhos Eu vou lembrar dos nossos segredos Ah, como eu me sinto em paz Só de lembrar do seu sorriso Só de lembrar dos seus carinhos Eu vou lembrar dos nossos segredos Ah, como eu me sinto em paz Hoje, hoje as lembranças As lembranças me fizeram ir além Hoje não há nada que importa O importante é estar com o meu bem Só de lembrar do seu sorriso Só de lembrar dos seus carinhos Eu vou lembrar dos nossos segredos Ah, como eu me sinto em paz Só de lembrar dos seus carinhos Só de lembrar dos seus carinhos Eu vou lembrar dos nossos segredos Ah, como eu me sinto em paz Só de lembrar dos seus carinhos Só de lembrar dos seus carinhos Só de lembrar do seu sorriso, só de lembrar dos seus carinhos Eu vou lembrar os nossos segredos, ah, como eu me sinto em paz Só de lembrar do seu sorriso, só de lembrar dos seus carinhos Eu vou lembrar os nossos segredos, ah, como eu me sinto em paz Ah, como eu me sinto em paz